Fala meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, vamos lá. Passou aí carnaval, passou todas as datas festivas. A partir de segunda-feira eu volto a produzir vídeos aí diariamente pra vocês. Queria pedir desculpa, galera, que eu não tô conseguindo postar tanto conteúdo frequentemente devido à correria da loja, mas já tá meio que organizando. Essa semana a gente já organiza muita coisa, tá? Vai ter muito vídeo essa semana, eu tô com gente nova trabalhando na loja, minha esposa veio trabalhar na loja também, então a gente tá com uma equipe legal, muito projeto bacana e quero compartilhar tudo com vocês, tá? Rapaziada, eu vou fazer esse vídeo aqui pra passar um resumão de como que foi essa semana, o que que vendeu, o que que acabou, como é que tá, beleza? Então fica até o final do vídeo que vai ter bastante informação, beleza? Não se esqueça, rapaziada, já acompanhar a gente lá no Instagram, distribuidora Teodoro, no Depósito Lucrativo, que é o Instagram de conteúdo, no distribuidora Teodoro eu posto vídeo stories aqui da loja todos os dias, então às vezes eu posto pouco conteúdo no YouTube, mas lá eu sou muito ativo, então vai lá, troca ideia comigo lá, manda mensagem no direct, a gente vai respondendo de acordo, beleza? Então acompanha aí, vou mostrar um pouquinho de tudo que vendeu, fica até o final que é bastante coisa, eu vou falar um pouco de como é que foi esse final de semana de carnaval aí, o último final de semana, ressaca. E esse final de semana aí que passou foi a famosa ressaca, né rapaziada? Foi o último final de semana de carnaval, foi o final de semana pós carnaval, né? A ressaca. E na ressaca geralmente é mais devagar as vendas, mas esse ano foi um pouco diferente, pelo menos pra mim eu senti que foi muito bom. E com isso, rapaziada, com boas vendas, bons resultados e bons números vem aparecendo. Como vocês viram, eu fiz bastante reposição essa semana, comprei bastante coisa, comprei praticamente um pallet de Brahma, tá lá no galpão lá a Brahma, ela já deu uma abaixada, comprei bastante coisa, vai chegar bastante coisa essa semana ainda pra gente, tá? O galpão, ele tem bastante mercadoria, tá meio vazio, mas tem bastante coisa ainda, Brahma deu uma abaixada já, enfim, cachaça também, vocês podem ver lá no fundo deu uma zerada, mas vai chegar essa semana. E assim, rapaziada, o que eu posso falar pra vocês é o quê? Pós carnaval, foi um final de semana bom, mas tudo tem os seus prós e contras. O pessoal tava com pouco dinheiro, então não gastavam muito, eles estavam mais econômicos, por exemplo, não tava comprando combos muito caro, tava um combo de uísque, geralmente eu vendo combos aí de 200, 300 reais, tava vendendo combos ali a 150, 100 reais, nada ruim, tá rapaziada? Mas a galera deu uma segurada e eu percebi, porque muita gente falou também, os clientes vinham comprar e falaram, ah, vou ter que dar uma segurada, já gastei muito no carnaval e no começo da semana aí volta a realidade e a gente não pode fazer muita dívida, né? Mas a mercadoria que eu tinha aqui na loja deu pra atender legal, eu vou ter que fazer reposição de algumas cervejas ao decorrer da semana aí, vou dar uma arrumada, fazer um pouco de reposição e vamos ver como é que vai ser, né rapaziada? Olha, Itaipava deu uma baixada legal, eu tinha pegado meio pallet de Itaipava e desceu bonito, tá rapaziada? Fora outras mercadorias, como vocês podem ver o galpão tá bem vazio, né rapaziada? Mas o principal eu tenho, tá aqui, ó, Brama Latão. Quero ir lá dentro da loja pra mostrar um pouco dos destilados pra vocês. Na linha de bebida quente deu uma esvaziada também, meu chopp de vinho zerou tudo, só tenho esses aqui, água tônica deu uma zerada, pérgula, galioto vendeu, vendi um, whisky vendi demais, rapaziada. Ovo de pá, aquele de 12 anos normal, acabou todos, Blackfire só tenho duas garrafas, Ballantine só tenho essas, Cavalo Branco de 700, só tenho esses, Cavalo Branco de 1 litro só tenho essas garrafas aqui, ó, tem 6, 10 garrafas, Gold Label, duas garrafas, Black, que eu tinha pegado uma caixa, tem 3, 6, 7 garrafas ainda, Jack Daniels, ó, só tem esses aqui, beleza? Enfim, então deu uma zerada bacana nos whisky, na linha de Skull Beats acabou tudo, aquelas que ficavam aqui, a linha de vodka, vodka foi mais regular, não vendeu tanto não, vendeu umas 4, 5 garrafinhas de Voros, Orloff vendeu umas duas só, então vodka deu uma segurada, tá? É, bala, chips, vendeu, tá? É, o próprio Beez, é Kit Kat que eu tô trazendo aí de novidade que eu falei pra vocês, ó, já tá vendendo, chips eu nem mostrei, mas eu tinha comprado uns 5 pacotes de chips, também deu aquela vendida legal, e lembrando que os chips dão uma margem muito boa, ó, tem vasilhame de litrinha aqui do domingo, né? Hoje a gente trabalha até meio dia, então sempre tem a bagunça. O lado de cá, rapaziada, é um lado onde eu deixo algumas bebidas quentes, como cachaça, xinxa, dreia, conhaques e no geral. Eu deixo vários produtos aqui, a tabacaria fica nessas paredes, tá? Então é tudo junto e misturado, e aqui fica os produtos aí de bebida, né rapaziada? Então, cara, a venda foi boa, vocês podem ver, eu achar pelão, deu uma zerada legal, é, vendi daquela cachaça especial lá, tem, vendeu umas 3 garrafas, vendeu o Campari, rapaziada, Campari é uma bebida muito, cara, é 50 reais uma garrafa de Campari, e deu pra vender. Então vocês podem ver que deu um resultado bacana. Como eu sempre falo pra vocês, tudo é de acordo, né rapaziada? Na questão de freezer, é, assim, vendeu bem, é, na questão de gelo de coco, nem se fala, olha isso aqui, eu comprei 100 pacotes de gelo de coco, rapaziada, eu tô comprando uma média de 100 pacotes por semana, deu uma zerada top, top mesmo, é, eu vou ter que dar uma arrumada, mas deu uma zerada muito boa, já o gelo saboroso tá agarrado. Enfim, não tem jeito, né, agarra, vamos fazer o quê? Olha o refrigerante, o freezer tá nessa situação, porque hoje foi domingo, tá, então domingo geralmente vende muito refri, e trabalhamos só até meio dia, e esse foi o resultado, vendeu mais de 6 fardas de refrigerante. Câmara fria também tá um pouco bagunçado, ó, vamos ter que arrumar amanhã na segunda, mas a câmera ainda tem bastante mercadoria dentro dela, tem bastante long neck, tem água, ice, é, enfim, gelo também, ó, 3 pacotinhos de gelo sobrou, e as coisas, elas vão acabando, vai chegando mais mercadoria, na parte de corote mesmo, com que a prateleira ficou vazia, tudo vai precisar ser feito uma reposição, mas como agora eu falei pra vocês, a gente tem gente trabalhando na loja, segunda-feira o pessoal vai tá aqui, e a gente já organiza tudo na segunda, a loja já fica prontinha, a partir de terça-feira já tamo a mil, né, e eu vou ver se segunda-feira eu consigo fazer o vídeo pra vocês aí, falando, mostrando, quem sabe, né, o pessoal na loja, pra vocês terem noção, eu vou explicar como é que vai funcionar, sistema de delivery, é, que eu venho desde o ano passado, é, fazendo aqui dentro da loja, porém agora eu vou pegar um pouco mais pesado, né, porque eu fazia sistema de delivery apenas no período de final de semana, agora vai ser o dia todo, todos os dias, menos o domingo, então vai ter muita coisa pra vocês, o que eu posso passar de experiência pra vocês, foi um final de semana, é, de pós-carnaval muito bom, tá, agora a gente entra na realidade do ramo da bebida, voltamos aí agora ao começo do ano de verdade, né, porque o ano não tinha começado, é, de verdade, galera, ainda tava no espírito de final do ano, aí chega carnaval, e agora que passa o carnaval, começa de verdade, galera, volta a trabalhar 100%, os feriados aí diminuem muito, muito, e o pessoal dá aquela segurada, né, então, ano novo, muito, muito conteúdo vai ter pra vocês, muita coisa legal, tem conteúdo surpresa chegando aí, e é isso, quero que vocês acompanhem e continuem vendo, beleza, a partir de segunda tento postar dois vídeos por dia, e vou comunicando vocês, tá, forte abraço a todo mundo, obrigado a quem tá aí assistindo, não esqueça de deixar avaliação, comentário, sugestão, e é isso, até o próximo vídeo, forte abraço e fui!